Olá pessoal, bem vindos aí a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre produtos químicos, alguns produtos que nós usamos no nosso aquário. Vamos falar sobre o anticlório, sobre o start biológico e sobre o condicionador de água. Então depois da vinhetinha nós vamos voltar e explicar um pouco mais sobre cada um desses itens. Bom pessoal, a grande dúvida de quem está montando um aquário novo é como fazer para adquirir a melhor água para o seu aquário. Bom, a água que nós indicamos é a água que você tem normalmente aí do seu fornecedor local, no caso aqui em Pernambuco, a compensa. E para tratar essa água nós temos algumas formas. Ou deixar a água descansar por alguns dias, fazendo com que o cloro seja eliminado ou utilizar o anticlório. Temos aqui um anticlório dessa marca, o Cloromania. É um anticlório barato, custa na faixa de 5 reais no mercado, mas ele tem a função apenas de retirar o cloro da água. Ele não tem nenhuma outra função, a não ser retirar o cloro. Nós temos também o condicionador de água. O condicionador, ele tem algumas outras vantagens. Além de retirar o cloro da água, ele vai servir para retirar traços de metais pesados da água também. Então, algumas pessoas utilizam água mineral ou água de poço. Então, o mais adequado é que você não utilize nunca água mineral. Mas se for usar, ou se for usar água de poço, como algumas pessoas utilizam, utilizem o condicionador de água. Esse aqui é um condicionador da Nutri-Compet, custa 15 reais. Você tem também o AquaSafe da Tetra, custa um pouco mais caro. Mas o da Nutri-Compet faz o mesmo serviço. Tem a mesma ação química. E nós temos o acelerador biológico. O acelerador biológico, algumas pessoas usam o Stabin. O acelerador biológico, ele tem uma função bem básica. Que é criar as colônias de bactérias nitrificantes que vão ajudar na eliminação da amônia e de outros gases que vão ser criados no aquário por conta da decomposição de alimentos e da decomposição das fezes, da ruína dos peixes. Então, é preciso que você utilize um Stabin biológico. A grande vantagem do Stabin biológico é que a ciclagem fica muito mais rápida. Você não precisa esperar 30, 40 dias para ciclar o aquário. Você, com um acelerador biológico, em muito pouco tempo, você vai poder fazer o teste de amônia e verificar que a amônia está zerada no seu aquário. Então, fica a dica aí desses três produtos. Esse vídeo é uma sugestão aí de um seguidor aí do nosso canal que estava com dúvida sobre produtos químicos para a iniciação de um aquário, para o start de um aquário. Lembrando que o anticloro vai atuar apenas na eliminação do cloro, só o cloro. O condicionador, além do cloro, vai atuar na eliminação também de traços de metais pesados e outros componentes. E, independente de um ou de outro, o start biológico vai ser dado pelo nitrobacter ou outros produtos equivalentes, como o estabilite e etc. Então, esse produto aqui tem que ser usado independente desses dois aqui. Isso se você quiser fazer uma ciclagem mais rápida no seu aquário. Então, esse vídeo de hoje é um vídeo curtinho, um vídeo bem rápido. Se você gostou, deixa aí um joinha, inscreva-se no nosso canal, ativa aí o sininho. Sempre que tiver um vídeo novo no nosso canal, você recebe a notificação. Desde já, a gente agradece. Continue acompanhando. Qualquer dúvida, deixa aí nas descrições. E é isso aí.